E este mês é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E hoje tem um evento na Arena Santos. Então a gente vai ao vivo agora até o Ginásio dos Santos, onde estão os repórteres Leonardo Zanotti, Moisés Lopes, que acompanharam a votação durante todo o dia, viu? Boa noite, Léo. A contagem já começou por aí? Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Tribuna. Vai longe então, né, Leonardo? Muito obrigada. Em registro, a correria é grande para deixar tudo pronto para a parada de Natal marcada para amanhã, não é? E a parada acontece amanhã às 9 da noite, na Avenida Jonas Banques Leite. E também no próximo sábado. E no Santos, hoje foi dia de eleição. Os sócios foram escolher quem vai comandar o clube até 2020. Turistas são recebidos por personagens históricos no Terminal de Passageiros do Porto.